Daí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui com vocês com um carro que eu gosto muito Era muito, muito, muito apaixonado no Brasil, principalmente pelo interior dele Que é esse aqui que vocês já conhecem aí Vocês estavam me pedindo, né? Então tá aqui Esse aqui é o Honda Civic, ano 2013, lindaço, lindaço, lindaço É um carro que eu falo assim pra vocês particularmente Eu era muito, muito, muito louco por esse carro no Brasil Principalmente pelo painel dele É um carro top demais, eu acho que Esse painel ali é apaixonante Tá certo? Quero saber quanto que custa esse Honda Civic 2013 aqui nos Estados Unidos Quanto ficaria mais ou menos a parcelinha se você fosse pagar semanal ele Aqui nos Estados Unidos com um saldozinho desse tamanhinho Tenho certeza que vocês vão ficar apavorados com a diferença de preço Querem ver quanto custa? Não esqueçam de deixar o seu like E vamos lá Tá aqui, gente Honda Civic 2013, lindaço, lindaço Gosto muito desse carro, gente Aqui eu já acho que ele tá básico Depois de estar morando um tempo nos Estados Unidos, né? A gente acaba se adaptando a outros padrões Mas esse carro aqui é um carro muito completo pelo preço dele, gente Um carro top demais, assim, confortável Macio pra andar, tudo assim Tem um precinho bem especial mesmo E vamos mostrar aqui sobre esse carrinho aqui, tá certo? Seguinte, esse aqui não tá utilizando aro de liga leve Ele tá usando aquelas calotas, né? Daí você vai me perguntar Ué, Civic com calota Não sei se aí no Brasil tem Mas é assim, ó O Civic Aqui, ele é um carro básico Como se fosse um Uno aí pra vocês Como se fosse um Golzinho Então devido a isso Ele é um carro bem pop Então eles fazem o quê? Colocam vários opcionais Pra você poder dar uma incrementada a mais nele E poder deixar do seu jeito, certo? Minha voz não tá 100% ainda, né, gente? Congestionado ainda Então, esse aqui não tem aro de liga leve Acho que é isso Assim que se fala, né? Mas ele é bonitaço Agora eu imagino se eu botar um arinho maior ali assim Eu sempre falo de aro, né, gente? Que isso? Ficaria top demais É um carro econômico Ele faz em torno de 29 até 41 milhas Por galão Então, sendo 29 na cidade E 41 na highway Tá certo? É um carro bem econômico E muito confortável Eu acho que todos vocês já conhecem esse carro aqui dentro, né? Não esse, mas o Honda Civic Aqueles que não conhecem e ainda quiserem conhecer Eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora Que eu deixei bloqueada a porta Eu vou desbloquear aqui primeiro e a gente continua Pronto Tansão, abriu a porta agora Vamos lá Esse carro aqui na versão SI mesmo, gente Vou ter que fechar a porta que tá frio Depois Hoje eu não esqueço Hoje eu mostro o porta-malé pra vocês, tá bom? Então, olha só que carrinho mais lindinho, gente Sou apaixonado pelo interior desse carro Apaixonado mesmo Olha só Acabamento dele é excelente, gente Excelente mesmo Olha só a coisa mais linda Vou colocar até aqui a chave na ignição Colocou a chavezinha, já acende esse painel bonitinho ali assim É, eu gosto muito desse carro, gente Gosto muito do Honda Civic Olha só O sonzinho dele, o estilo dele é muito bonito Todo bonitinho Acho todo bonitinho esse carro aqui mesmo Esse estilo aqui eles até poderiam utilizar em um carro com custo maior Por exemplo, se a CR-V Que é a CR-V Tivesse esse estilo aqui Eu também ficaria apaixonado Eu gosto desse estilo Ó, quem não conhece o carro ainda Eu vou dar um voltinho aqui com a câmera por dentro Esse carro aqui ele tem câmera ré É, câmera ré Back camera Um carrinho 2003, como eu falei pra vocês E tá com cara de novo, gente Olha só O interior dele como é que tá, ó Zeradinho E agora eu vou fazer o seguinte Uma das coisas que eu mais gosto Eu vou ver o painel aceso Olha só que lindo Primeiro, só um pouquinho, gente Vamos fazer uma coisa legal aqui Primeiro Quero fazer uma coisinha aqui Só um pouquinho Deu Eu vou explicar a frescura pra vocês É que o volante tava de lado E eu queria que aparecesse esse painel completo Então Tá aqui, ó Olha só Vou botar a chavezinha A maioria de vocês já conhece esse carro Mas quem ainda não conhece Vai se apaixonar assim como eu Aí, ó Olha que delícia Que painel mais lindo, gente E eu sou apaixonado por esse painel Aqui ele até parece ser simples pelo vídeo E talvez não vai dar pra vocês ver tanto Assim, detalhes Mas ele tem um degradêzinho ali no tom de azul E isso aqui eu acho muito massa Olha a distância que tá o painel lá De mim Ele é projetado E essa função de projeção ali dele Eu acho muito legal Ó Vou acionar a câmera rack pra vocês Pra vocês verem a câmera funcionando Bang Ali Pong Vamos ligar um somzinho Uma música aqui pra nós Nenhuma música aqui Não tem nenhuma estação salva ainda, eu acho Hum, hum Não tem nenhuma estaçãozinha salva aí pra nós É Tá sem nenhuma estaçãozinha salva Bem, olha só Que bonitão E o ar condicionado tá ligado Eu tô congelando Nossa senhora E aqui eu vou mostrar um pouquinho melhor Ar condicionado digital Isso é muito importante Transmissãozinha automática Como a maior parte dos carros que são transmissão automática Que provavelmente é alguma entrada USB auxiliar Não sei se isso aqui não vem Com essa auxiliar aqui Aqui tem a auxiliar normal Vamos ver aqui embaixo do coisa do banco Ali tem uma USB, ó Uma entrada USB Com extensor Esse aqui é o interiorzinho do Honda Civic 2013 Não sei se 2013 aí no Brasil Também tem as A mesma configuração Ou seja, o mesmo estilo Mas esse é o Honda Civic 2013 Aqui dos States Aqui que eu mostrei Ó, a música pra vocês Tá mal sintonizada Mas tá aí E agora Eu não vou esquecer Pra não esquecer mesmo Eu vou ali mostrar o porta-malas pra vocês Que eu sei que vocês me encheram o saco No último vídeo que eu falei Que ia mostrar o porta-malas E não mostrei Acabei de ser um balão Então eu acabei me esquecendo Aquele cara ali Soi, Joe Ó, gente Deixei um pouquinho a barba Não tirei pro completo Vamos ali comigo ver o porta-malas Vamos lá E lembrando, gente Mais uma vez Estou aqui, ó Na Senna Motors Aqui da cidade de Rivier Certo? Aqui tem o endereço Endereço não O telefone deles O site deles Você procura aí no Google Depois eu vou deixar na descrição também Tá bom? Eles tem um precinho muito bom Geralmente eu mostro os carros aqui Por causa disso, né? Devido a ter um preço bem em conta E poder ser um benefício pra vocês também Tá certo Vou mostrar aqui agora Porta-malas Lembrando que é um porta-malas De 449 litros Abriu Aqui, ó Porta-malasinho do bicho Agora eu boto a chave aqui E tranco dentro do carro, né? Do jeito que eu sou tanso Pode acontecer Terorzinho do porta-malas dele Sterp Aquela rodinha que parece de bicicleta, né? Tá aqui Esse é o porta-malas Que tantos vocês me pediam Pra mostrar nos vídeos Porta-malas Do Honda Civic É no 2013 449 litros Tá bom? Fechamos aqui Vou mostrar também o motor Que vocês gostam tanto Provavelmente eu vou ter que soltar a câmera Tá aqui o botãozinho Bang E vamos mostrar aqui Lembrando que esse carro também tem a função econômica, tá gente? Vou ver se consigo fazer com uma mão só Aqui é um botão Tá aí o motor Aqui vou trancar o bichinho Deixa eu ver onde tranca aqui Tá aqui Tá aqui o motorzinho dele Tão vendo aí? O motorzinho tá zeradaço Zeradaço É um carro 2003, né? Então ainda acaba sendo um carro novo O motor dele eu acho que é 2.0, né? Se não me engano é 2.0 Tive que ter certeza Que é 1.8 Mas também tem a versão 2.4 Tá bom? Então esse aqui é o motorzinho do Honda Civic 2003 Vamos fechar aqui E agora a gente vai falar daquela parte Que vocês gostam tanto, gente De saber quanto que custa Fechou? Fechou Então, gente Quanto que custa Esse Honda Civic Ano 2013 Aqui nos Estados Unidos Quanto fica mais ou menos a parcelinha? Indo direto ao assunto Deixa eu puxar minha colinha aqui Tanto uma colinha, gente Tem uma colinha, ó Então assim, ó Esse aqui é um Civic 2013 Ele tem câmera ré Ele tá com 29 mil milhas Ele tá com uma garantia de fábrica Até dezembro ainda E você pode estar levando lá Fazendo troca de óleo Onde você quiser Aqui nos Estados Unidos Não tem essa De você ter que fazer Na própria concessionária Da marca As trocas de óleo Então Você fica independente Nessa questão E o preço dele Três mil e novecentos dólares Três mil e novecentos doletas É barato ou não é? O que que dava pra comprar aí no Brasil Com três mil e novecentos? Não sei não Acho que Talvez um carrinho aí É no dois mil Quem sabe Quem souber o valor dele também Comente aí no vídeo Acho bem legal isso Pra mim ficar Mantendo atualizado Tá bom? Então Treze mil e novecentos dólares Você dando uma entradinha De aproximadamente Em mil e quinhentos dólares Certo? Mil e quinhentos dólares de entrada Ficaria uma parcela Aproximada de Noventa e dois dólares Por semana Certo? Como eu falo sempre Semana Por semana Porque aqui nos Estados Unidos Você recebe por semana Então você vai pagar também Por semana Lembrando que Noventa e dois É menos do que um dia de trabalho De qualquer um trabalhador Novato Vamos dizer assim Aqui no país Então Noventa e dois dólares Por semaninha Pra ter esse Rondinho aqui Tá certo gente? Gostaram do carro? Bonitão né? Então é isso aí pessoal Se vocês gostaram do vídeo Gostam desse tipo de conteúdo Deixe o seu like E se ainda não for inscrito no canal Tem um botãozinho De inscreva-se logo aí abaixo Clique nele E se inscreva no canal Pra ficar por dentro De todos os vídeos Tô tentando fazer o máximo De vídeos de carros Por semana que eu posso Mas ultimamente Tô colocando dois A três vídeos de carro Só Mas quero ver se consigo Colocar mais de novo Como eu tava fazendo antes Até cinco por semana Vamos ver se a gente consegue né? Deixe seu like aí pra ajudar Se gostou Eita Uma estou cagando gente É sono eu acho Se você gostou então do vídeo Deixe seu likezão aí E até a próxima Valeu gente Tchau 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 Tchau